Olá! Seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas com poderosas afirmações e frases para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. Você vai notar um suave efeito de sussurro para que as afirmações não te atrapalhem a pegar no sono. Dá só uma olhada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Legal, né? Por isso, fones de ouvido são recomendados. O vídeo ainda possui afirmações subliminares e um volume que você não escuta, tudo para acelerar ainda mais o processo. Lembre-se que a neuroplasticidade age no nosso cérebro através da repetição, então assista esse vídeo o máximo de vezes que puder. Ah, e caso queira gravar as afirmações com a sua própria voz, a lista está logo abaixo. Quer receber mais vídeos como esse e outros para te ajudar a ter uma vida melhor? Se inscreva no canal. Vamos juntos fazer o bem. Boa meditação e sinta positivo. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. Eu sou saudável. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu, por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente, as pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu sou livre de toda dor no meu corpo. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de um iriço. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe-se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe-se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e vira esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o meu corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo segura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo segura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo segura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo segura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu, por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa. Porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável. Porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de um iriço. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu, por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro o meu olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu, por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa. Porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável. Porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu, por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu, por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa. Porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável. Porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu, por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa. Porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável. Porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa. Porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável. Porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de um iriço. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu, por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e vira esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. De sumir o que o ender tem. É muito bom saber que meu corpo tá saudável. Meu corpo tá saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu, por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente, as pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável, por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu sou livre de toda a dor no meu corpo. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. Eu sou um exemplo de saúde. Eu sou um corpo de saúde. Eu sou um corpo de que eu tenho muito deforço. Eu sou um corpo de saúde. Eu sou um corpo de saúde. Eu sou um corpo de saúde. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. O meu sistema imunológico é imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe-se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. Eu sou calmo e a minha saúde. Eu sou calmo e o meu corpo. Eu sou calmo e o meu corpo se cura sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre O meu corpo está sempre saudável Eu sou famoso pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda dor no meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo Por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Porque é isso que eu sou Eu sou forte como um touro Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquilo quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente E a minha mente controla a minha saúde Eu tenho uma saúde de leão Eu sou uma pessoa saudável Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis Eu sou saudável Eu sou muito grato pela minha saúde É muito fácil ter um corpo saudável Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar É muito bom saber que meu corpo está saudável Que ele é saudável Eu me curo sozinho Porque as comidas saudáveis são muito gostosas Deus me criou para ser saudável e próspero Que nem Adão e Eva Eu nunca fico doente Eu nunca fico doente As pessoas comentam isso O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo Eu adoro escutar música terapêutica É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável Por isso eu tenho tanta saúde assim Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre O meu corpo está sempre saudável Eu sou famoso pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar o meu corpo no espelho E ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro cuidar do meu corpo Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda dor no meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo Por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Porque é isso que eu sou Eu sou forte como um touro Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa Para ser o mais saudável possível Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquilo quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente E a minha mente controla a minha saúde Eu tenho uma saúde de leão Eu sou uma pessoa saudável Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis Eu sou saudável Eu sou muito grato pela minha saúde É muito fácil ter um corpo saudável Eu adoro comidas saudáveis Beber água e me exercitar É muito bom saber que meu corpo está saudável Que ele é saudável Eu me curo sozinho de tudo O meu corpo é uma máquina perfeita O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa Porque Deus nos criou assim O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu Por isso eu cuido tão bem dele assim É fácil ser saudável Porque as comidas saudáveis são muito gostosas Deus me criou para ser saudável e próspero Que nem Adão e Eva Eu nunca fico doente As pessoas comentam isso O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo Eu adoro escutar música terapêutica É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável Por isso eu tenho tanta saúde assim Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calmo E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho E se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre O meu corpo está sempre saudável Eu sou famoso pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda dor no meu corpo Eu estou livre de toda dor no meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Porque é isso que eu sou Eu sou forte como um touro Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquilo quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde Eu tenho uma saúde de leão Eu sou uma pessoa saudável Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis Eu sou saudável Eu sou muito grato pela minha saúde É muito fácil ter um corpo saudável Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar É muito bom saber que o meu corpo está saudável É muito bom saber que o meu corpo está saudável Que ele é saudável Eu me curo sozinho de tudo O meu corpo é uma máquina perfeita O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa Porque Deus nos criou assim O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu Por isso eu cuido tão bem dele assim É fácil ser saudável Porque as comidas saudáveis são muito gostosas Deus me criou para ser saudável e próspero Que nem Adão e Eva Eu nunca fico doente As pessoas comentam isso O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo Eu adoro escutar música terapêutica É muito bom saber que o meu corpo se cura só de ouvir isso Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável Por isso eu tenho tanta saúde assim Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho E virei esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calmo E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho E se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre O meu corpo está sempre saudável Eu sou famoso pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar o meu corpo no espelho E ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu faço com amor Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente Eu defende todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda dor no meu corpo Eu sou muito grato Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo Por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Porque é isso que eu sou Eu sou forte como um touro Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa Para ser o mais saudável possível Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquilo quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente E a minha mente controla a minha saúde Eu tenho uma saúde de leão Eu sou uma pessoa saudável Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis Eu sou saudável Eu sou muito grato pela minha saúde É muito fácil ter um corpo saudável Eu adoro comidas saudáveis Beber água e me exercitar É muito bom saber que o meu corpo está saudável Que ele é saudável Eu me curo sozinho Eu me curo sozinho de tudo O meu corpo é uma máquina perfeita O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa Porque Deus nos criou assim O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu Por isso eu cuido tão bem dele assim É fácil ser saudável Porque as comidas saudáveis são muito gostosas Deus me criou para ser saudável e próspero Que nem Adão e Eva Eu nunca fico doente As pessoas comentam isso O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo Eu adoro escutar música terapêutica É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável Por isso eu tenho tanta saúde assim Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu tenho uma saúde Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calmo E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho E se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre O meu corpo está sempre saudável Eu sou famoso pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons E isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda dor no meu corpo O meu corpo se cuida sozinho E se defende de todas as doenças Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo Por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Porque é isso que eu sou Eu sou forte como um touro Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa Para ser o mais saudável possível Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquilo quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente E a minha mente controla a minha saúde Eu tenho uma saúde de leão Eu sou uma pessoa saudável Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis Eu sou saudável Eu sou muito grato pela minha saúde É muito fácil ter um corpo saudável Eu adoro comidas saudáveis Beber água e me exercitar É muito bom saber que meu corpo está saudável Que ele é saudável Eu me curo sozinho de tudo O meu corpo é uma máquina perfeita O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa Porque Deus nos criou assim O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu Por isso eu cuido tão bem dele assim É fácil ser saudável Porque as comidas saudáveis são muito gostosas Deus me criou para ser saudável e próspero Que nem Adão e Eva Eu nunca fico doente As pessoas comentam isso O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo Eu adoro escutar música terapêutica É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável Por isso eu tenho tanta saúde assim Eu sou saudável Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre O meu corpo está sempre saudável Eu sou famoso pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda dor no meu corpo Eu estou livre de toda dor no meu corpo Eu estou livre de toda dor no meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa. Porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável. Porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de um miriço. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso, eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo segura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo segura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso, eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolha saudável. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu sou saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro o meu olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. Eu sou calmo e a minha homeostase. Eu sou calmo e a minha saúde. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço, com amor, tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo segura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo segura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e viro esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o meu corpo. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo. E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe-se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo segura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo segura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe-se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de um iriço. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que o meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que o meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que o meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imunológico. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo. Por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe-se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço, com amor, tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo se cura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo se cura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu vou usar o corpo. Eu vou mandar o corpo e eu ia shoe. Eu vou fazer o corpo. Eu vou levar o corpo ao meu corpo. Eu vou levar o corpo.